Olá família, muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Olha, antes de mais nada, já vai deixando o seu joinha, curta, deixe os seus comentários, é importante a sua opinião, vocês sabem que eu leio e respondo aí a todos. E também, deixe de ser egoísta, compartilhe essas informações com o máximo de pessoas que você puder. A gente aqui tem a missão de tentar acalmar um pouco as pessoas e trazer esperanças. A gente não vai ficar angustiando ninguém aqui, tá legal? Nesse vídeo aqui, eu quero falar pra vocês sobre o calendário de pagamento do auxílio emergencial. A gente já sabe que o auxílio emergencial foi aprovado, foi promulgado a emenda à Constituição, foi publicada a medida provisória e agora tem algumas regras que estão sendo definidas, tá? Pontos importantes que as pessoas estão aí perguntando demais. Giovanni, só vai receber quem tem caixa tem? Não, tá? Outras poupanças sociais também vão receber o auxílio emergencial. Giovanni, só vai receber o auxílio emergencial quem recebeu ano passado? Também não. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social em 2021 terão acesso ao auxílio emergencial sim. Até porque o auxílio emergencial 2021 não faz nenhum sentido você apenas pagar para aquelas pessoas que estão, que receberam ano passado. Até porque muitas pessoas que receberam ano passado também não eram pra receber. Não é verdade? E muitas pessoas hoje estão passando dificuldades e tem toda a legitimidade para receber o auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial é 250 para apenas uma pessoa da família, 150 para quem mora sozinho e 375 para mãe-chefe de família. Beleza? Ponto importante. E aí, Giovanni? Entra logo no ponto. Vamos lá. Dois minutinhos e o vídeo já está longo demais. Olha só, com relação ao pagamento do auxílio emergencial, a data, calendário, só saiu o calendário para pagamento do auxílio emergencial para aqueles que são beneficiários do Bolsa Família. Isso mesmo, somente para aqueles beneficiários do Bolsa Família já saiu. É claro, gente, é uma gestão, é uma maneira de você já politicamente dizer que já está andando e já está fazendo o pagamento do auxílio emergencial, até porque essas pessoas do Bolsa Família já estão caracterizadas dentro da questão de vulnerabilidade social. Então você politicamente pode publicar isso para demonstrar que alguma coisa está andando. Certo? Então, olha, eu vou deixar... Já tem na publicação aqui da nossa comunidade do YouTube esse calendário. Então, olha, as parcelas, tá? Tem o NIS ali de 1 a... De 0 a 9, né? Ou então de 1 a 0, que você pode colocar. E eles colocaram os pagamentos para abril, maio, junho e julho. As quatro parcelas estão ali direitinho, tá? Eu vou colocar para vocês. Não vou ficar lendo esse tipo de situação aqui, porque até o pessoal do Bolsa Família já está esperto aí com relação a esse calendário dos seus pagamentos. Então, recebeu o Bolsa Família, vai receber o auxílio emergencial conjuntamente. Certinho? Giovanni, tá bom. E o restante? Como eu disse para vocês, se a gente lê, se eu não me engano, o artigo 12, o artigo 9 da medida provisória 1039, ele coloca que um ato do Poder Executivo regulamentará essa questão dos pagamentos, quem vai receber, quem não vai. Não vão, não fica nisso, gente. Não vai receber o auxílio emergencial apenas quem recebeu em 2021, não. Virão, virá ato do Executivo regulamentando essa situação, falando sobre cadastro de pagamento, onde você se cadastra, para você cadastrar essa poupança social e tudo mais. Eu queria trazer isso para vocês. Giovanni, essas pessoas que não são Bolsa Família vão receber? Vão, Giovanni. Quando a gente vai ter essa definição? Gente, nas próximas duas semanas teremos essa definição do pagamento dos que não estão relacionados ao auxílio emergencial, tá bom? MEI, MEI, desempregado, mães menores, todas essas pessoas aí. Lembrando quem recebe LOAS, quem está recebendo seguro desemprego e quem recebe benefício previdenciário, não vai receber. Mas quem recebeu PIS-PASEP, PIS-PASEP, vai ter direito sim ao auxílio emergencial. Espero ter conseguido trazer esclarecimentos úteis. Continue conosco. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.